Olá, 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 nerds! Bem vindos ao Nerd Player de Hades! Finalmente! É gote? É gote? É gote, né? É gote? É gote. Sim, é isso aí gente, mais um Roguelike, grande sucesso, a galera falando que tem que jogar Hades aí, é muito bom, não sei o que, e eu esperei de sair lá no Game Pass, que aí, né, você já paga o Game Pass, que eu vou comprar, né, vocês sabem, né, vocês sabem essas palavras, não tô nem falando do Game Pass, é uma situação aqui minha, que no Game Pass vamos jogar Hades, meu amigo, aqui é só se gasta quando você tem que gastar. Mas é isso, vamos, vamos lá, porque tá comigo a responsabilidade de fazer um run bonito no Hades, vocês vão ver agora, se prepara. Vamos lá, olha que bonito. Superhero landing. Olha o gote. Esse jogo é gote? Não. Todo mundo pedindo pra gente jogar há muito tempo, cara, esse é um Roguelike, é da H.O., o Roguelike é o seguinte, morreu, começou do início. Ah, então o Fred vai gostar. E aí? Senhor, cara. Por que que eu morri? Por que que eu morri? Porque esse é o jogo mais fácil do mundo. Só que você retém algumas coisas, alguns poderes, algumas paradas você retém, entendeu? Então vamos ver, eu nunca joguei, hein? Olha aí que bonito, olha, já tô pegando o jeito. Ah, joga aí. Esse jogo de gote? Lá vem. E que começou? O boneco nem fala. Mas não é isso que faz o jogo, galera. Muito jovem. Tu achou muito jovem? Tu quer ver o Jovem Nerd, Jovem, Jovem, Jovem Nerd? Ai, meu Deus. O Jovem Nerd assistindo One Piece. Caraca. Tá realmente com esse tempo todo? Não, mas é uma promessa que eu estou começando a fazer para os nossos queridos. A galera gosta de anime, cara, e a galera quer que a gente conheça as paradas. Rebranding. Rebranding, rebranding. Rebranding do Jovem Nerd. Exato. Temos que permanecer jovens. Eu vou ver One Piece. Primeiro eu tenho que ver Clone Wars, que eu estou vendo, aos pouquinhos. Antes de dormir eu vejo dez minutos e caio no sono. Então eu levo mais ou menos uns três dias para ver um episódio de Clone Wars. Vai dar, ó, vai dar certo, hein. Vai dar certo, sim. Quanto tempo da minha vida eu vou levar para ver One Piece nesse ritmo? Milhões! Então, eu vou fazer um negócio. Já que você está na fase do rebranding aí, eu não estou querendo me... Não estou querendo passar por essa nova harmonização. Harmonização, então vamos chamar alguém jovem. Saída estratégica pela direita. Para te acompanhar. Ai, ai, cara. Tá bom. Chamou a Mônega. Mônega, eu voltei aqui para te mostrar. Olha aí, agora que você chegou... Nunca joguei. Tu nunca jogou? Nunca. Mas tu não é jovem? Olha aí o Cerberus, cara. Que maneiro. Dá para fazer carinho. Fazer carinho. That's a good boy. Good boy! Ó, primeira vez que eu estou jogando. Eu só joguei um pouquinho agora e vou embora. Olha, ele tem uma... Ih, ele tem uma flechinha aqui. Um ataque especial. Meu Deus, o que eu fiz? Está vendo? Esse que é o problema nesse jogo. O negócio foi voando para frente e eu achei que era eu. Não era eu, era um poder. Ai! Gostei disso. Ah, tu usa o negócio... O vermelhinho é teu poder, eu acho. Ah, ele dá um poder especial. É isso aqui? É. Ah, ele resolve... Pode... Ai, tomei de bobeira. Olha aí. Não vai... Não vai atirar, não. Está vendo? Olha aí que mostra. Caiu uma pedra na minha cabeça? Olha a pedra! Caiu uma pedra aqui. Tu viu que perigo isso? É, imagina se pega no olho. Pega no olho? Olha aí, olha aí. Ai, agora... Não! Tomei porrada de besteira. Não pode tomar porrada no início de Roguelike, cara. Roguelike tem um... Eu tenho uma regra. Eu levei porrada no início, eu já... Já, já... Já, já... Já, já... Já, 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 desistiu. Exatamente. O Neymar dos games. Cadê? Cadê? Apenas de apanhar no início do Roguelike, cara. Olha aí, Atena. Atena! Isso foi o seu Kratos, não é isso? Não, é o Cavaleiro Zodíaco. Atena! Atena! Atena em Kratos é... Atena! Ah, porra! Atena! Não, eu não vou deixar... Ah, não! Não, cara! Eu tava indo bem! Puta, que... Eu já tô com menos da metade da vida no início do jogo. Olha o poderzinho. Ah, não! Não tinha mais! Não, eu tô com nove! Vai morrer! Vai morrer! Eu tô com nove, cara. Eu não posso mais tomar porrada nenhuma. Putz, grila! Eu tô com nove, cara. Eu não posso mais tomar porrada nenhuma. Mas a boca maldita é implacável! Ah, tem um arco aqui, cara. Não, tem arma do covarde aí, cara. Que arma do covarde, rapá? Olha aí, que maneiro! Vamos lá, hein. Ó, ó. Nada! Restaixa, restaixa, restaixa! Não! Que tal que ele tá ali? E eu sei que assim talvez seja melhor. Não, calma. Dá pra viver, dá pra viver. Foi só um tequinho. Três hit points. Você tá quebrando a regra de um jogador de rogueline. O quê? Tomou o hit? Desiste? Desiste. É o que eu faço. Ah, mata todas as cabeiras juntas, Loh. Ah, não! Não olhei pras outras! Tem que administrar o Dodge. Adinite o Dodge. Adinite o Dodge! Ó, boa. Tem que... Já dizia Loh. Cai e tá. Você tem que cai e tá. Você ir atacando e dando passinho pra trás, sabe? Ah, taquei. Nossa, peraí. Ih, esse bicho tem armadura. Esse bicho tem armadura. Olha a Marnman. Ah, dá a volta aí, Otá. Caetão! Caetão! Caetão, Jovem Nerd. Caetão! Apertou o número um. Liga. Ah! Ah! Que desespero. Nossa, peraí. Nossa, que que é isso? Nossa, tudo bicho exclusivo, maluco. Ai! 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 Poder, solto poder. Solto poder. Não, filha da mãe, tomei. Tomei bonito. Meu amigo, aqui tem, sei lá, quantos anos de Diablo 2 nas coxas, rapá. Aham. Meu amigo, olha só, te contar uma história. Ai, ai. Quem é aqui que fazia estágio não remunerado e, em vez de trabalhar, ficava jogando Diablo 2? Eu tô te mostrando o resultado disso. Porra. E aí, sabe o que que é? Puta, agora você me fez lembrar. A gente trabalhava lá no Grande Ipanema News, o site de notícias de Ipanema. Destinado ao sucesso. E aí, era o estágio não remunerado, no início. Depois eu ganhei um salarizinho. E aí, olha o veneno. I still got it, boys! E aí, mas você sabe o que que eu lembrei agora? Que quando a gente se mudou de escritório, a gente, eles alugaram uma salinha numa galeria de informática no fundo e eles botaram dois computadores para eu e meu querido amigo e comu-mos trabalharmos. E aí, meu amigo, sabe o que aconteceu de revolucionário nesse lugar? O que? O que? Lançou um jogo chamado Homeworld. Homeworld 2. Mas enfim. O que que é Homeworld? Era um real-time strategy de nave que você tinha que minerar asteroide, construir um exército de naves. Ah, StarCraft. Ué, não era StarCraft, mas... É... Você tem que minerar? Aham. Você compra nave com essa mineração? Aham. Você tem que... Você ataca outra base inimiga com esse... As naves que você construiu com a mineração? Aham. StarCraft. Então, mas o Homeworld tinha tração, era fantástico, maravilhosa. E a gente jogava o dia inteiro. A gente tinha que fazer o site de notícias de Ipanema. Mas... Homeworld era muito mais maneiro que isso. Homeworld era... Teve um dia, cara, que eu nunca vou me esquecer disso. O nosso chefe... A gente tava jogando Homeworld, e aí o nosso chefe chegou. E viu a gente jogando Homeworld. E aí ele perguntou... O que que vocês estão fazendo agora? E aí, cara, eu falei... Puta, cara, o cara pegou a gente muito no flagra, sabe? A gente não tava fazendo nada de trabalho. E aí... Ele não tava pagando a gente também, vamos lembrar disso. É, tem que se cuidar. Aí... Aí... A gente falou que a gente tava fazendo uma pesquisa de um... De um... De um... Uma parada 3D de naves, pra gente fazer uma historinha que naves chegavam em Ipanema. O miserável é um gênio! Você cairia nessa desculpa. Aí ele falou... Ah, tá. Beleza. Não sei se ele acreditou. Boa tentativa. Boa tentativa. Boa tentativa. A gente faliu antes da gente fazer as naves. Hum... Por que será? Por que será? Porque eu tinha o grande... Eu tinha a equity de uma empresa que não ia lugar nenhum. Maravilhoso o negócio. Não, mas ó... Você... Eu vou... Eu tenho que ser verdadeiro aqui. Ele... Em certo momento... Eu passei a ganhar um salário de 350 reais. Aí... Pra gastar tudo em skin. Não... Não existia esse tipo de economia na minha época. Skin foi uma abominação de... Dessa era. É... Essa é a parada da tua era. É a nova era. Meu Deus. Realmente... Eu não sei se eu tinha que ter escolhido esse arco, não. Não. Eu vou... Eu vou fazer jus ao gabioqueiro aqui, cara. Olha aí. Isso. Dá a volta aí, otário. Otário! Ih, meu Deus. Tem a armadura inteira. Aê, cara. Olha o martelo! Disparo triplo. Disparo em leque. Três em leque. Eu jogava muito aquele jogar queijo do aviãozinho. E a avinha que ficava embaixo da tela atirando pra cima. Pra saber... Ó... Pra saber o poder do disparo triplo. É... É realmente muito... Se você... Se você for queimar roupa, provavelmente... Pois é. Ah... Assim não... Realmente não sente muito efeito. Mas se tiver uns... Os bichos aqui perto de mim... Sai. Sai. Ó. Puff! Ó... Ah... Boa, 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 boa. Encontre. Ó... Tenta... Tenta... Desafie seu potencial. Chega, queimar roupa e... Dá dodge. Ó. O que que é isso? Pode ser também. Que susto do caraca que eu tomei. Enelda! Morra, Mônica! O que que tu fez? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Teste seus limites. Teste seus limites. Não, que teste não é limite. Isso aqui é um roguelike, cara. Nunca começar tudo... Ah... Ufa. Ha-ha! Não, apareceu outro! Não! Ai, meu Deus. Apareceu mais gente. Não! Sai! Caraca, caraca. Tô muito fudido. Eu não sei se eu devia ter escolhido o... Pera aí. Eu tenho que atrair para... Não! Vai! Vai! Vem! Vem. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Vem! Ah! Não é verdade! Caraca! Caralho! 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 Olha os cabelos! Aí sim! Ah, não! 5 de vida, 5! Para o drible! Ah! Dois! Não, não! É número pá! Número pá! Ufa! Não! Ai meu Deus! Tocou! Ah não! Caveiroide! Não! I still got it! Aí, agora sim, mano. Você pode ter uma lança ou um escudo. Mas que adianta eu ter um escudo? Eu vou ter o quê? Paciência. Vamos testar. Boa, gente! Boa câmera aqui, hein? Posição de câmera. Jogo do ano! Jogo do ano! Jogo do ano! Jogo do ano! Vamos lá! Capitão América! Olha isso! What the shit! Olha isso, moleque! Aaaaah! Aaaaah! Capitão América! Que pimbolim, cara? Pimbolim! Pimbolim! Pimbolim é totó! Pimbol! Mesma coisa! Os dois tem Pimba! Olha, Pokémon! Pau! Boa! Caraca! Eu não sabia disso aqui não, brother! Tô nem pra falar! Eu nem jogo esse jogo! Quem é este Pokémon? Toma aí, Pokémon! É... Pegou o escudo pra jogar de arco! É! É isso, né? Ó! Já nasceu e morreu! Boa, nasceu e morreu! Caraca! É isso, cara! Pra mim é um jogo perfeito! Ataques poderosos de longe! Tem contato! Tem contato! Tem contato! Tem contato! É isso aí! Ah, não! Esse bicho, não! Ai, meu Deus! Ali, ali, ó! Explode ali, ó! Ai! Ah! Morreu! Boa! Boa! Vai morrer! Nasceu e morreu! O negócio vai ficando frenético, maluco! Não, 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 não! Morreu! Aí, cara! Estamos fechando bem! Ó! 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 Ah, cara! Nossa! Por quê? Por quê? Não pode! Tem que respeitar o... Como é que é? Respeitar o pletru! Respeita o pletru! Não estou respeitando o pletru! Fiquei empolgado! Não estou respeitando! Pera aí! Ó! Você tem que respeitar o pletru! Presta atenção! Isso! Distância! 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 Aí! Aí quando você respeita o pletru! O pletru te respeita! Afrodite! Nossa! Está pelada! Não está pelada! Não está pelada! Você falou como se fosse a primeira vez que você viu isso na vida! Cara, esse jogo é muito frenético! Eu entendo que o jogo é realmente muito bem feito! Muito desafiador! Mas é um estresse inacreditável! Ah! Não é para relaxar não! É assim que é bom, mano! Jogo que não estressa nem é jogo para mim! Não! Não! Espera aí! Calma! Com calma! Pokémon! Caveirinha! Capitão América! Capitão América! Capitão América! Ataque especial! Porra, o quê? Ah! Você só usa isso agora? Desculpe! Putsch! Putsch! Grila!! Passei! Passei!! Puta que pariu! Passei! Pera aí! Pera aí! Capitão América! Capitão América! Capitão América! Capitão América! Capitão América! Garço, viu? Garço, viu? Aí, caraca. Ô, eu tô indo bem, hein? Eu tô indo bem, ólega! Vamos, esperança aqui! Putz, que lindo! Nossa, pimbolim! Que pimbolim! Não, esse bicho não, esse bicho não, por favor! Não, não! Caraca, agora fodeu, agora fodeu! Agora fodeu! Ai meu Deus, ai meu Deus! Esse jogo é muito bom, ele é muito insano, é muito bom! Eu tô nervoso! Vamos, moleque! Caraca! Calma, moleque! Peraí, presta atenção, calma a boca! Peraí, caraca, ele... Tá cheio de bombinha! Aqui, ó! Aciona as bombinhas! Cadê o Ed? Vai, vai, vai! Ah não, era o poder que tava voltando pra mim! Caraca, cadê esse vaso maldito ali? Morreu! Putz grila! Caraca! Aqui tem Jovem Nerd, rapá! Tô te falando o quê? Tô te falando o quê pra tu? Tô te falando o quê pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu! Que loucura! Desculpe, não, respeito e play through, respeito e play through, joguei já o ataque especial errado. Aqui, ó, ataque especial. Errou! 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 Nossa! Aí, aí, tomou! Nossa, spawnou ali atrás. Aí, 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 aí! Só no Pimble, só no Pimble, só no Pimble! Capitão América! Ah, meu Deus, spawnou aqui! Tá fora, rapá! Ai, morreu! Nasceu, tomou! Ai, ai! Eu não vou chegar perto nem dentro. Sai fora! Ah, caraca! Passei! Passei mais uma! O cara é profissional! Tem uma poça ali, ó. Comprar? Tem uma loja! Essência de vida! Putz, grila! Muito obrigado! Brazão Nemesis. Você caiu 50% de atingir inimigos pelas costas ou 20% de velocidade de movimento. Isso aqui é bom. Na verdade, posso comprar as duas. Pronto. Comprei as três. Essa é a build. Essa é a build vencedora, rapaz. Essa é a build do... Olha aí, coração! Caraca, olha a minha vida, cara! Olha a minha vida! Agora o pau vai dourar! Ah, Maggie. Eu voltei, Maggie. Eu já estive aqui antes, só que eu não gravei, Maggie. Eu estou regravando. O gênio do crime. O gênio do crime não gravou. Deu pau aqui no computador e eu estou indo de novo. Ah! 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 Mas agora a minha build está muito melhor! Joguei no lugar errado. Sai! Sai! Espera aí! Respeito! Não! 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 Não respeitei! Não respeitei! Ai, meu Deus! Está tomando! Ai, meu Deus! Calma, 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 calma. Está tudo certo. Está tudo certo. Administra, administra, administra. Ah! Morreu. Sai! Não, não, não quero falar com você, não! Não quer conversar comigo? Sai! Não, morre, morre. Como é que é o nome daqueles bichinhos do Hércules? Aqueles dois... Agonia e Pânico. Agonia e Pânico. Isso aí. O cara que fazia um dos dois, não sei se o Agonia ou Pânico, era o cara que fazia a voz do Zed, do Loucadinho de Polícia. Formação aqui. O malucão. Você não tem essa referência. Eu sei que você não tem. Você não faz ideia do que eu estou falando. Você não faz ideia do que eu estou falando. Você não faz ideia do que eu estou falando. Eu achava que você estava falando do Zed de longa, inclusive. Fiquei, nossa, ele... Ele tem a voz grossona do Zed. Ele fez... Agonia! Pânico! Boa, boa! Ih! Uh! Uh! Caraca! Ai! Meu Deus! Que lindo! Pô, lindo demais! Estou indo! Estou indo! Ah! Não! Sai, sai, calma. Respeita o playthrough! Ah, não! Não! Tomei! Bobeira! Ai, minha mão está toda suada. Está começando a escorregar no controle. É que não! Ah, caiu! Ah, não! Peraí, peraí. Calma. Mata os Minions. Mata os Minions. Acho que não adianta ficar matando os Minions só porque... Ah, não! Desgraçado! Ah, é? Repete! Não! Ela está com o escudo? Meu Deus, o que que é isso? Não sei! Eu nem estou vendo a vida dela. Ela está morrendo. Eu também. 46. Nossa! Nossa! O que que é isso? Eu não sei! Ela estava pesada? Ah, meu Deus, começou. Ah! 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 Toma! Ah! Ah! Ai, 46! Meu Deus! É muito sinistro! Socorro! Toma! Tá quase! É muito atenção! Socorro! Ah! 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 Caraca, padrinho! Caraca! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! É mônica! Ah, uma esperança! Ah, meu Deus! Ah, uma esperança! Tô ligando, isso é! Não! Calma, calma, calma. Ai, ai, ai. A zanila, a zanila a situação. Ai, me derrotou aqui no canal, eu tomei mais uma. Calma, calma. Ai, eu to muito nervosa. A minha mão ta me desconegando o controle. Que dá o Jô? Meu, meu Deus. Calma, 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 calma. Eu to comi. Eu to comi. Pô, olha ai que bonito, Jô, Jô. Tô pegando o jeito. Acho que eu não ia ser jovem. Guys, eu to comi. Socorro! Então não, não, Amor, negaaa Boa! Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, a juventude, que nunca morrerá. Nossa, caiu o controle da minha mão. Eu ia perguntar, né, falar Ah, deixa eu jogar um pouquinho mais, esquece aí Contra melado Ai, que nojo